Um vídeo novo está prestes a começar, por favor deixe o seu like se você gostar desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Aproveite! Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. Temos aqui duas opções de Shine já pra checar. Hoje é domingo, então assim, eu vou gravar, eu tô gravando esse vídeo de domingo, você tá assistindo na segunda. Então pode ser que esse vídeo esteja um pouco desatualizado, mas não significa que ele não terá Shine. Não é mesmo, Ghastly? Ghastly? Pelo Ghastly não vai ter Shine não, né? Mas eu tenho certeza que pelo Duskull o dia será vermelho. Ou não. Ou não, né? A gente continua. É, né? Mas ok. Então basicamente é o seguinte, eu peço desculpa se esse vídeo estiver bem desatualizado, porque a Niantic é muito imprevisível. O que acontece? Existe um fenômeno de notícias que acontece dentro do jogo, e essas notícias às vezes vêm com uma rapidez muito grande. E aí a gente não consegue deixar o vídeo atualizado, ainda mais quando eu tô gravando uma gameplay um dia antes. É por isso que eu gosto de gravar o gameplay no dia que eu vou lançar, por causa dessas coisas. Então se tiver alguma notícia aqui que mudou nesse vídeo, ou se eu falar alguma informação que mudou de um dia pro outro, já tô te pedindo desculpas e você já sabe porquê. Tô gravando um dia anterior e a Niantic tem a mania de lançar as coisas exatamente quando eu aperto o publicar do YouTube, entendeu? Eu apertei o publicar, né? Gente, mudou todo o jogo, sabe? E o Nidorama acho aqui que isso aqui podia brilhar, hein? Pra fazer família. Ah, pra quê, né gente? Nunca na vida. Olha só quem apareceu, uma opçãozinha de Shine pra nós. Vamos ver se esse Driflum brilha pra nós, né? Eu queria muito um Driflum, cara. Que eu não posso nem reclamar de Shines nesse evento, porque eu peguei bastante. Mas eu queria muito pegar um Driflum amarelo, faz muito tempo, desde quando ele entrou no jogo que eu quero. Ai, fica amarelo o Driflum, vai, vai. Hum, apareceu um outro do lado, já vamos checar logo. Depois eu pego esse aqui, aqui desespauna. Bile pra nós! Vou acabar esse evento de Halloween sem pegar um Driflum amarelo. Ah, tudo bem, vai. Eu não posso nem reclamar. Poxa, eu peguei um Ghastly, sabe? Outro Sneeze, eu fiz a família. Um Swablu, foi bem legal. Inclusive, eu vou conversar sobre o Swablu com vocês daqui a pouco, tá? Mas antes, a gente vem na tentativa de pegar um Pikachu Shiny de Fantasia de Mimikyu. E tá difícil, viu? Apareceu um aqui do lado. Vamos ver se a fé de Arceus, esse sol de 33 graus, além de nos queimar, fez o Pikachu desespaunar ele. Ele viu, eu fico fazendo firula aí, ó. Me lasco todinho. Desespauna de novo, demônio. Vamos lá. Não, demônio não, pelo amor de Deus. Tá do lado de uma igreja. Desculpa, Jesus. Tamo junto. Bote aqui. Tchupam. É nóis. Cadê o Pikachu? Respauna, respawn. Aí, respawnou. Nada que uma voz fofa que você fala com seus sobrinhos não passa a funcionar. E sim, eu vim pra parte da sombra por motivos de sol. Shine, shine, shine. Não. O pior é que às vezes eu... Eita, 712 tá Whey Protein nesse Pikachu. Tomou umas creatina. É... O pior é que toda vez que eu acho o Pikachu, às vezes eu tenho impressão... Acho que pela calibragem de cores do meu celular, eu tenho uma certa impressão de que ele é Shine. Entendeu? Porque é um pouquinho mais escuro e eu já falo, meu Deus. Ai, meu Deus. Já dá aquele mini infarto, mas depois já sou curado quando eu se afasta e eu percebo que é a cor normal do Pikachu mesmo. Ai, ai. Quem sabe, né? Eu queria esse Pikachu. Shine fantasiado. Mas tá difícil, viu? Tá muito difícil. Olha só, você tá vendo aí na tela? Eu já chequei a Miss Dravos e já chequei o Eccans aqui. Eu vou só capturar. Eles não são Shine. Eu tô indo atrás de um Drifon, numa Pokestop aqui perto. Aí eu já capturo ele e depois eu já vou pra perto do ginásio que eu vou fazer uma Raid X hoje. Hoje eu vou fazer uma Raid de Mewtwo de Shadow Ball. E aí, pode ser que venha um Mewtwo Shine com Shadow Ball, que seria bem interessante. Seria legal ter um Shine de Shadow Ball. Mas, vou ser honesto com vocês, se isso for desperdiçar minha chance por um Shine novo, como um Drifon, por exemplo. Ou um Pikachu fantasiado de M.M.Q. Eu prefiro esses dois do que o Mewtwo com Shadow Ball Shine. É só pelo fator raridade de ter um Shine com o Moviset Legacy, né? Porque depois que o Mewtwo sair dessa Raid X, vai entrar o Rage Gigas, que é como eu chamo o Rage Gigas, graças a Felipe Legião. Mewtwo irá embora. Uma opção tão interessante quanto o Drifon também é a Nidoran. Porque eu ainda não tenho a Nidoran Shine Fêmea. Rosinha, não. Não. Não é rosa. Não. Eu capturo mesmo assim. Ainda rebatei uma Pokébola. Tem que desrespeitar, tá acabando nela. Oxi. Credo. Desrespeito. Respeito as minhas Pokébolas. Tá jogando uma... Não é qualquer um que tá jogando Pokébola. É um treinador, pô, level 40 vezes 2. Eu sei, eu já sei. Tem outros level 40, tem muito mais XP, quase vezes 3, eu já tô. Mas tudo bem. Tem que respeitar a minha Pokébola, pô. Sou um treinador bom, treinador antigo. Respeita. Respeita a minha história. Tô respeitando a minha história. Um Machop, um Machop também podia ser Shine. Mas não é. Mas não é. Fazer o quê? Pronto. Agora vem o nosso objetivo. Drifon. Vamos lá, hein. Estilo e arte à Pokéstop. Abilha pra gente, Drifon. Vai lá, fica amarelinho. Não fica amarelinho, vai. Ai, 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 ai. Bom, já que não veio o Drifon Shine, a gente vai tirar foto de outro Shine amarelo fantasma pra cumprir algumas quests. Vamos ver se a gente consegue. Ô, já tá aqui fácil pra sair da Pokébola. Sebuai. Saiu da Pokébola. Eu sempre imponho um respeito, né? Não me dico de louco. Vamos lá. Sorrir pro papai que essas joias de ouro que você ostenta, hein. Isso, aí, sorrisão. Agora vamos um close bem pertinho pra mostrar direito os diamantes. Isso, agora uma de baixo aqui pra cima, pra, né, ostentar. Ai, meu Deus, o celular quase caiu. Ih, o Sebuai até saiu. Ai, meu Jesus Cristo. Volta, Sebuai. Volta, Sebuai. O celular caiu. Ai, meu Deus. Volta, Sebuai. Volta, Sebuai. Volta pra Pokébola, Sebuai. Eu buguei. Já cumprimos três quests aqui de tirar foto. São três seguidas. Eu acho que vem Sebuai. Se vier mais um Shine, é moeda de troca. Se não, é especulação. Vamos lá. Primeiro... Oi, véi. Tchau, é... É poeira. O que levantou poeira mesmo. Não, não é Shine. Não é Shine. Não é Shine. Shine, Shine, brilha pra nós, brilha pra nós. Não. Não, não. Não tivemos acesso, não tivemos acesso, 6,16. Entendeu? Um Sebuai que valoriza o universo Marvel original. Nossa, essa aí foi bem sutil, foi bem nerd, hein? É só pra quem acompanha a HQ. Vai lá, vai lá, Sebuai. Fica douradinho. Também não, também não. Mas tudo bem. Esse aqui nós já temos. Nossa, esse aqui é bem ruim. 5,98. Meu Deus. Ele existe, ele não é bote. As melhores reações são essas, que são de surpresa. Olha, já tem oito pessoas na sala. Eu acho que já é a segunda sala, pelo que eu tô falando. Aí eu tô aqui na Ana Maria, com esse povo todo. Tem gente aqui, tem gente lá, tem gente aqui. Tem gente do bairro, tem T-Fly. Que T-Fly é andarilho, né? T-Fly tá em todo canto. T-Fly tá em todo canto. Spawner em todo canto. E tem povo do bairro também. Tem gente aqui. Aqui, Edson. Aqui, irmão. E aqui tem gente também. Então... Ah, e tem gente na sombra também. Ali. Tem gente em todo canto. Gosto assim. Rádios movimentadas. É bom pra você ver que quando eu vim fazer Rádios aqui, existem jogadores aqui, entendeu? Não é uma coisa de Fly GPS. O povo existe. Aí você vê, né, menino? Agora estamos atrás do 2387. Eu esqueci de falar mais cedo, mas existe uma possibilidade de vir 100%, né? 100% não é sequer. Eu falei que tudo bem não vir Shine, mas se vier 100%, o grito vai ser escutado em quatro bairros daqui. Que aqui, filha... Eu moro bem na divisória de uns 5, 6 bairros, entendeu? Aí, só de onde eu moro, você vê Santo André, Mauá, São Mateus, Sônia Maria e Rodolfo Pirani, entendeu? Todos os bairros que eu moro. Na minha casa, você dá um giro. Eu dou um giro em 5 bairros, entendeu? Se descer uns cantos, para lá. Tô brincando. Isso aí, eu tô brincando. Também não é assim bagunçado. Mas olha só, o pessoal pergunta do Mewtwo com o golpe psíquico e o Shadow Ball. Cara, é importante você ter os dois por motivos diferentes. O golpe psíquico tira mais DPS, mas o Shadow Ball é tão importante quanto o golpe psíquico. É um dos moves mais poderosos do tipo fantasma. Eu acho que no jogo é mais poderoso no tipo fantasma. E, cara, dentro do Mewtwo, que tem um status base elevada, sarassasso, torna o Shadow Ball bastante forte. Então, se você puder ter o Mewtwo, um dos melhores generalistas que tem no jogo. Então, não vacila. Se você ainda não tem Shadow Ball, tenta fazer uma Ride Jack se tem um ginásio disponível na sua cidade. Se não tiver, você corre atrás para ver se você consegue ir por troca com alguém. É um dos moves mais interessantes dentro do Mewtwo. E ele serve de counter para uma série de pokémons lendários que aparecem nas rides por aí. Principalmente os tipos psíquicos, né? E agora chegou a hora da verdade. A hora em que eu olho para a minha tela do meu celular e descubro que o meu Mewtwo é Shiny. E com Shadow Ball. E 100%. Vamos ver agora. Acompanhe. Depois dos comerciais. Não é Shiny. Tudo bem, tudo bem. Não é Shiny. E 23,38. Ai. Gastei um abacaxi de prata, mas valeu a pena, né? Ficou com abacaxi. 12 candies, né? Sempre bom garantir uns candies de Mewtwo. Ai, bola sombria, confusão. É nóis, né, Mewtwo? É, não é o melhor, mas também não é o melhor, é isso aí. Passados os Mewtwos, decepcionantes para nós, continuaremos aqui atrás de algum Pokémon Shiny hoje, quem sabe, né? E aí estou fazendo essa ride de Bulbasauro com cabeça de Shedinja para saber se vai vir. É Shedinja que ele está fantasiado, gente? Acho que é. Mas enfim, se não for, depois eu corrijo. Eis que o Bulbasauro morre, agora vamos ver se a gente consegue um Shiny de fantasia, que é uma coisa bem rara nesse jogo, ficará para coleções. Vamos ver, vamos ver. Shiny, 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 Shiny... Não, não é Shiny, mas enfim, mais um fantasiado, né? 7,75 e ainda está no clima. O T-Fly me deu uma informação muito legal que tinha um Pikachu 0% por aqui, então muito obrigado, T-Fly, pela ajuda de sempre. E também ao Carlos que deu a mesma informação. Ih, não brilhou. Eu não sei qual que é o CP, o IV do Pikachu, então vou ter que ficar olhando os Pikachus aqui. Porque se for um 0% mesmo, bicho, é mais raro do que o 100, entendeu? É muito difícil de achar. Então, eu quero ter esse Pikachu 0%, pelo amor de Deus, gente. É o meu Pokémon favorito, entendeu? O carisma do Pikachu 0%, você não vai achar em qualquer canto, entendeu? Você não vai achar no Mimikyu. Mimikyu também é legal, também gosto. É esse aqui que é 0%, será? Ah, não é esse aqui. Não é esse aqui, tem que achar outro. Vamos lá, tem mais dois aqui, hein? Vamos ver se a gente consegue. Ai, brilha, brilha pra nós. Não, não brilhou. Será que esse aqui é o 0%? Não sei, tá com cara de 0%. Não, na verdade, não. Não tá com cara de tão 0% assim. Eu devia ter olhado o CP, ou se não falar, qual que é o CP? Pode ficar mais fácil, né? Porque assim, eu já posso falar, esse é o 0%, lá, lá, lá. Mas não olhei isso, não. Vamos ver, vamos ver. Tem outro do lado. Tá bom, Pikachu, tá bom, tá bom, tá bom. Vai lá, eu não quero desperdiçar o Star Piece, né? Vai lá, brilha, brilha, Pikachu, brilha, brilha pra nós. Ui! Não brilhou. Ah, meu Deus! Gold, pra ir mais rápido. Tacando as gold de tudo, entendeu? Eu fico fazendo essas raids nível 1, sempre tem uma, duas gold. Aí eu sempre fico usando gold assim, ou em Pokémon da Equipe Rocket, quando eu quero sair logo do lugar, entendeu? Porque às vezes demora pro Pokémon Sombroso ficar. Ou Shadows, né? Aí eu fico tacando gold pra mais rápido. Beleza, Pikachu ficou, vamos ver se esse aqui... Ah, eu não conferi o outro também, deixa eu conferir o outro primeiro. Os dois já estão na bag? Já é só olhar. Vamos ver. Esse aqui é 0, entendeu? Agora tem um do lado. Aaaaaaah, garoto, fala garoto, fala garotã. Aaaaaah, altas horas. Ah, cara, gostei, gostei. Fica acho 0% uma pena não ter brilhado, mas não se pode ter tudo, né? Já dizia a mamãe, você não é todo mundo. Todo mundo tem tudo, você não. Por quê? Porque você não é todo mundo. Ai, sério. Pode conferir, pode conferir. É muito difícil achar, muito raro. Olha, tá mó festança aqui no vizinho, porque domingo o pessoal tá aproveitando a vida diferente de mim, que tá aqui gravando um vídeo pro YouTube. Não vou mentar nesse assunto, não. Mas enfim, senhoras e senhores, é no meio da farra do vizinho que aparece esse que você tá vendo aqui do lado. Mas olha, que ousado. Achei ousado, Raichu? Você sabe quando ele aparece na tela? Porque começa mais um capítulo de... E deu o gol, meninos e meninas. Mas agora, né? Exatamente, gol. Vamos lá. Eu vou com um Tiranitar aqui de boas pra derrubar esse Raichu de Alola. Na verdade, é o time que foi me sugerido, então eu tô utilizando. Obrigado de nada, Brasil. Bom, eu vou aproveitar essa raid de Raichu de Alola pra conversar com vocês uma coisa que eu devia ter falado antes, mas esqueci, não vou mentir. Na verdade, eu lembrei, mas... Eu meio que cortei do outro vídeo. Que era sobre a 5 Aventura Level 4. Ou seja, o Level 4 do 5 Aventura, que agora a gente teria que fazer 100km pra ganhar um absurdo de recompensa. Meu Deus do céu, o povo que paga o Fitchass deve estar numa loucura absurda. Olha, eu acho muito difícil ter pessoas que andam realmente, andam mesmo, canela, canela mesmo, sem Fitchass, sem carro, sem nada, tudo, só andando, 100km. A não ser que a pessoa seja carteiro, né? Se bem que até os carteiros estão andando de carro ultimamente, mas enfim, ainda tem a galera que faz andando as entregas. Então, cara, eu acho assim, eu acho legal que exista. Acho bem bacana que exista, porque é um desafio, né? Vai ter uma galera que vai querer fazer andando mesmo e eventualmente vai ter semana que o pessoal vai conseguir. É bem... vai ser um esforço físico bem grande, né? Mas pra quem não tá acostumado com esse esforço físico todo. Tem gente que faz de boas, mas eu acho que a maioria esmagadora das pessoas não vai fazer 100km. O máximo que eu cheguei foi 90? Por causa do... 80 e poucos? 90 por causa do evento do lado dos regionais? Eu não lembro. Foi entre 80 e 90km. Eu acho que foi o máximo que eu fiz de... andando e tal por aí. E sem carro, tá? Tá, não vou mentir que pelo menos uns 5km desses 80 ou 90 deve ter sido feito no Dragão Furioso, que é meu carro, que é um monza. Mas a maioria esmagadora foi feita na canela mesmo. Foi na época que eu tava na gana de chocar regional Shine e tudo mais. E acabou que eu consegui o Taurus, mas enfim. Eu acho difícil, mas não é impossível. E eu acho legal que tenha tarefas no jogo que sejam desse jeito. Tipo, que pareçam difíceis, que, aliás, são bem difíceis, mas não são impossíveis de ser feita. Eu acho que uma pessoa que consegue se planejar pra fazer os negócios bonitinhos e se organizar, acaba fazendo isso. E eu só espero, cara, que valha o esforço físico. Alguém me falou que dá 10 mil de Dust. Eu não tenho certeza, eu não vi quais são as recompensas. Eu não vou mentir pra vocês aqui. Eu não dei uma olhada pra ver quais são as recompensas. Eu só vi que existe a função e que ela tá prestes a entrar no jogo. Ou ela deve ter entrado essa segunda-feira que eu tô fazendo o vídeo aqui. Tô gravando no domingo, mas você tá assistindo na segunda. Se valer a recompensa, cara, vale o esforço. Só que só 10 mil de Dust pra 100 quilômetros, hum... Isso aí era pra ser mais, não? Não era pra ser mais, não, gente? Ou eu tô sendo muito... querendo demais, tô pedindo muito? Não sei, eu sei que o Raichu morreu. Eu vou confiar no puritanismo das pessoas que assistem o canal pra não levar essa música que eu vou cantar no duplo sentido. Mas eu gostei da letra, então eu vou cantar do jeito que ela veio mesmo, tá? Até porque eu amo essa banda. Quero um Raichu Shine Na minha bag A Lola vai brilhar Raichu de Alola na bag Raichu de Alola na bag Um Raichu Shine na bag É de Alola Ou não Não é não Se nem consistem Brilhou? Com que ra... Ai, veio um 9 e 8! Eita! Eita! Menino do céu! Um 3 ar 2 Esse B que é o meu segundo 9 e 8! Felicidade é igual! Vamos pegar, né, minha gente? Vamos pegar! O que a gente faz? A gente pega! Menino! Menino! Olha aí! Tem que pegar mesmo! Fazer o que? O negócio é... Pegar! O negócio é capturar! Aí, ó... Vamos conferir o IV... 9 e 8! 15 e 15... 15 e 14! Top! Só faltava ser 100% Eu ainda vou pegar um 100% Meu Deus! Será que vai vir um 100% Shine? Quem viu assistir minhas últimas gameplays Viu que eu evolui um... Eu achei um suabo Shine E eu acabei evoluindo esse suabo Shine Para um... Para um otário que eu diria que era bom PVP Alguma coisa aconteceu! Eu disse que era bom PVP, né? E aí, o que que eu fiz? Eu parei de gravar e fui calcular Eu acabei evoluindo o... Errado! Desculpa! O outro nem chegava a um 493 Um 493 são esses dois que estão aqui agora O que aconteceu? Eu fui ver... Recalculei... E algumas pessoas falaram Ué, se ele evolui errado Eu falei, não, eu calculei, gente Eu calculei... Aquele lá estava melhor E aí eu fui recalcular de novo E eu percebi que evoluiu errado Que é como o Arceus é bom nessas horas Esse novo que eu troquei ontem Que tem esse V Que tem status mais bagunçados Chega a 1493 Então é esse que eu vou evoluir Esse é o suabo certo Que chega a 1493 Deixa eu explicar porque isso é uma pergunta Antes de eu evoluir Deixa eu explicar porque isso é uma pergunta recorrente das pessoas Porque as pessoas falam Por que você fica alterando e mexendo nos status dos pokémons 100% e 100% Dentro do PVP isso tem uma métrica diferente Porque as vezes o 100% ele não alcança o máximo do CP da liga Ou não alcança tão próximo da liga Esses atributos mais bagunçados ou full ataque ou zero ataque, full defesa e HP São mais para você conseguir alcançar o CP da liga de 1500 É basicamente por causa do cálculo de CP da Niantic Por isso que a gente procura esses pokémons que tem os atributos bagunçados Então as vezes é um pokémon de sei lá 6, 15, 15 ou 0, 15, 15 ou 10, 15, 11 E não sei, as vezes são atributos bagunçados que fazem você alcançar esse CP A Mawile A minha Mawile é talada para a liga 1500 de CP Tá no talo da liga E aí o IV dela É todo bagunçado Então geralmente quando você vê atributos que chegam a 1500 Ou que chegam mais próximo de 1500 É melhor Aqui você pode ver que ela tem menos ataque, tem mais defesa e tem um pouco de PS E aqui faz ela alcançar, arredondar o cálculo aí de 1500 Tudo por causa da fórmula matemática de Comandante que coloca os CP dos pokémons Agora sim, você já sabe que evoluções desse canal são feitas com músicas de franquias e rivais Eu fico perguntando Até onde eu posso chegar Os desafios Que no caminho eu irei encontrar Pra enfrentar a vida Nunca pensei que fosse assim Agora sim Agora sim É um Altaria certo que vai chegar a 1495 Esse é o Altaria que eu queria Não é 1500 mas está excelente São só 5 pontos de CP E ainda veio mais forte, vai ser mais fácil Vou gastar menos Dust para poder colocar no talo Mas não vou fazer isso agora, vou esperar farmar um pouco mais de Dust Até porque eu já tenho um Altaria Então quando eu farmar tudo o Dust bonitinho Eu coloco ele bonitinho do jeito que ele tem que estar Inclusive se você quiser a dica Você pode colocar Sopro do Dragão, Clarão Deslumbrante E Ataque do Céu com um dos Movisets dele Que vai ser Supimpa Dito isso meninos e meninas Esses 4 vídeos que estão aparecendo na sua tela Que não vai aparecer agora porque vai demorar um pouco Porque eu vou enrolar um pouquinho Vai aparecer agora Serve para você maratonar o canal As minhas redes sociais estão na descrição Comente aí embaixo o que você achou do vídeo de hoje Gostou, não gostou O que você pegou no Halloween Meu peguei um Pikachu 0% Se você conseguiu um IV bom e um IV ruim Conta para mim como é que anda o seu Halloween A gente se vê no próximo vídeo E é nóis Deixa o seu like e se inscreve no canal Tchau Mano, e um beijo, meu Deus Que vergonha Haha